No Episódio Anterior Noa, Van e Gala retornam ao Biron para averiguar a explosão ocorrida. Porém, ao chegarem lá, se deparam com o monastério tomado pelo Mist. Maia e vários outros monges se transformaram em monstros serus. Os únicos sobreviventes se trancaram junto ao mestre Zopu para ficarem a salvo. Foi Sonji com seu misterioso Seru que trouxe o Mist para o Biron. Nossa única esperança é reviver a Genesis 3 da Floresta do Leste, a West Vos Forest. Fala aí pessoal, estamos de volta com o detonado de Legend of Legaia. E vocês viram aí nessa introdução nova que eu fiz aí, bem bacana aí. Todos os vídeos vão ter esse mesmo padrão, creio que sim. E vou explicar um pouco o que aconteceu aqui, né. Primeiro, eu evoluí, eu subi mais level aqui com os nossos personagens. Estamos no level 9, 9 e 8. E a gente encontrou um item, quando a gente estava terminando. A gente encontrou um item que é o Iver Buck. Que eu vou explicar para vocês daqui a pouco aqui. Tá aparecendo aí na tela, eu pegando o item. O lugar que eu peguei lá. Tá bem localizado aí. É fácil achar. É aqueles lugares lá do... Que a gente pegou os itens também, tipo o Fênix. Onde tá a entrada para aquele lugar cheio de Mist, né. Mas enfim. Vou explicar aqui para que serve o Iver Buck. Eu peço para vocês que deixem o seu like aqui já de uma vez. Então, vamos lá. Eu equipei ele aqui em quem? Equipei no Van. E Iver Buck, Increase Magica Cruel. O que é isso? Tipo, ele aumenta o potencial da magia que você vai usar. Por exemplo, você vai usar o... Aceru Vera. Aceru não. O Seru Vera. E... Ele aumenta. Quando você usa ele, ele vai recuperar mais sangue, entendeu. Bom, agora a gente tem que ir lá para East Vos Forest. Que a gente... Que o Gala falou lá quando a gente estava saindo aqui por esse caminho. O Gala nos parou lá. Eu recomendo você ver o último episódio aqui e tudo. O último, penúltimo também. Que passou aí. E agora a gente tem que ir lá para East Vos Forest. Porque o Gala teve o pressentimento que o Sonji estaria lá, não é? E... Essa é a nossa única salvação. Para... Salvar o... O B-Rom na série do Mist, né? Eu almoço os novos. O Gombu. E a Hornet. Não, não é aquela moto. Enfim. Vamos usar o Spirit Convon. E eu vou mostrar aí como funciona a magia do Naito, né? Lembrando que eu gravei... Minha... Eu treinando tudo, né? Eu lembro que a gente estava no level 7. O maior aí estava no level... Não, no level 6. No level 6. E agora nós estamos no level 9 já, cara. O maior. Cabuloso, né? Entendi pra caramba. E eu gravei tudo. Imagina o espaço que eles devem ter ocupado o meu HD, né? Cabuloso. Olha lá, que doido. Hell's Music. Tá travando um pouco, né? Computador do saco, né? Porque esse computador acabou de usar a NASA na última geração. Hornets Confused. Ih! Naito subiu de level. Lembrando que eu subi de level pra caramba com o Naito durante o meu treinamento lá. Com o Naito e com o Vero. Os dois estão no level 7. A partir de agora, né? Estavam no level 6. Agora estão no level 7. E percebam que a Hornet ficou roxa, né? Quando a gente usou o Naito nela. Isso quer dizer que ela está confusa. Não pode nos atacar. E se ela atacar, ela vai atacar o companheiro dela. Que é o Gombu. É muito interessante isso. E a gente tinha que treinar bastante. Porque se a gente não treinasse, a gente não aguentaria o que vem pela frente, né? Por isso que eu treinei. Eu recomendo muito vocês treinarem antes, viu? Antes de ir pra isso. Wasp Forest. Ou treinar durante as partidas. Não fugir e treinar pra caramba naquela primeira parte lá de Green Helm. Onde tinha só Green Slime, Evil Fly e Gobo Gobo. Eu recomendo vocês treinarem tudo. Chegar aqui e não precisar ficar gastando tempo igual eu fiquei gastando, né? Porque a gente vai precisar. Sempre é bom treinar, tá? Pra não ficar naquela dificuldade de derrotar, né? Os monstros. Mas enfim. Vamos lá, Noah. Eu quero usar um Dolphinha Tark aqui. E agora o Gala dá um chute pra cima aí. Morreu, morreu. Filho da mãe. Nossa. Lembrando aí, pessoal. Pra vocês visitarem aí o canal do Sigma Games. Ele tinha parado de postar vídeo, mas agora voltou com força total aí. Espero que ele poste vídeo de Legend of the Gaia. Eu sei que ele vai postar. O detonado dele é muito bom. Confiram lá também. Tá aqui na descrição. O canal de todos os meus parceiros. E aí derrotamos o Hornet. A Hornet, né? Que é uma abelha, né? O Gala Boladão. Fortão. E olha os músculos desse cara. Esse cara cabuloso. Nu. Sensação do momento. Beleza. Vamos prosseguir aqui então, né? Vamos lá, Van. Vamos lá, vamos lá. Chegamos. Não pegamos monstros. Isso. Beleza. East Vos Forrest. Espera um momento, todo mundo. Eu sinto alguma coisa. Eu sinto a presença do Sonji. Sonji está aqui. Van, Noah, eu preciso que vocês dois me prometam alguma coisa. Mesmo se o Sonji aparecer, não lute contra ele. Que? What the fuck? Eu sei que isso é pedir demais, mas... Se o Seru possui o alma dele, como vocês dizem, eu quero ser um que vai tomar conta dele, né? É, muito bonito de sua parte, Galo. Eu vou detê-lo. Vamos. Vamos rápido. Que isso, hein? O Galo tem um afeto muito grande pelo Sonji, né? Mesmo o Sonji sendo mal e tudo. A gente vê a funcionomia dele e a maldade, né? Típico dos vilões. Opa. Seru novo. Gizan. O Naito a gente já tem. Vamos usar o Spirit aqui com a Noah. E com todos aí, né? Eu sempre gosto de usar o Spirit. É uma mania minha, velho. Tipo, what the fuck? Vamos lá, Van. Eu vou... Eu vou tentar... Tentar não. Eu vou capturar o Seru. E com a Noah usando o Tempest Break. Que isso, Outer Call? Oh, God. Ah, 25. Isso tudo pra arrancar 25 de dano. É. Isso é porque a gente subiu de level treinando lá. Eu gravei duas horas de vídeo só eu treinando, cara. Eu ia postar isso, só que eu falei, ah, não, não. O pessoal nem vai assistir o YouTube. Mas... Nossa, demorei muito tempo. Eu pensei que eu ia postar, mas não postei. Vamos lá. O Noah no Urgizam e o Gala no Night, né? Vamos lá. Captura, 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 captura. Droga. Aff. Beleza, né? Lembrando o vídeo que eu gravei de duas horas eu treinando. E eu tava lá a previsão. 14 horas pra renderizar. Imagina isso. Cabuloso. Vídeo de duas horas. Muito, muito, muito B10. O que que cê falou aí, cara? Kuzou, Kiyakane. Isso, o Noah subiu de level. Ganhamos aí 100G. Agora estamos no level 10, né? A ordem é o van 9, 10 e 8, se eu não me engano. Ou não? É 9, 10 e 8. A Noah, véi. Sempre que eu jogo esse jogo, a Noah sempre é o segundo. O van é o mais evoluído. É isso, é porque eu não treinei lá no... Na parada lá. With hammer. Que isso, cara? Martelo de planta? Hã? Oh. Martelo de planta. With hammer. Oh. Cala. O que que é um with hammer? É uma coisa que a gente usa pra quebrar gramas de cristal e outros tipos de gramas fortes, né? Gramas duras. Oh. Ah, essa Noah é muito engraçada. Pra quebrar gramas é só a gente chegar perto e apertar o X. Bem simples, né? Vamos lá. Oh, droga. Mais monstros. É muita batalha, cara. Mushroom and Gizem. Tá, beleza. Vamos capturar de novo. De novo não. Vamos tentar capturar de novo. Agora eu sei que você vai capturar. Eu acredito no seu potencial. Beleza. Vamos dar speed com tudo. Com todos. Tá. Vocês viram aí que correu várias mudanças aí, né? No... No vídeo. Em si. Eu coloquei aquele negócio do episódio anterior e tudo. Eu tirei aquele layout que tava... Poluindo um pouco a tela, né? Agora é só o gameplay. Minha marca d'água ali, tudo em cima. Tranquilo, cara. Não tem muita poluição visual, não. E agora eu vou me dedicar mais nas... Nas edições e tudo. Pra trazer o conteúdo mais de qualidade aí. Pra vocês pra não ficarem... Tipo, um vídeo. Ah, você tem que postar vídeo. Tem que marcar horário. E posta um vídeo de qualquer jeito. Agora não. Agora vai ter qualidade. Vamos lá, No. Vamos lá, vamos lá. Captura, captura, captura. Que droga, véi. Ah, No. Isso é pai, mano. Não gosto. Não gosto de você, Gizan. Será que eu vou ter que capturar você... Em off, de novo, cara. Assim como o Capture United. Não. Isso não é justo, cara. Esses... Seru sempre trolando a gente, né? Vamos lá, Gala. Fodão. Ele errando golpes. Ainda... Dá 4 hits, 131, cara. Esse Gala é cabuloso. Arranca dano pra caramba. Galastin won the battle. Esse Gala cabuloso. Boladão na cara dele, ó. Todo boladão. Então, vamos pegar o baú. Aqui. Magic Leaf. Ó, muito bom. A gente vai usar aí nas batalhas. Ou na batalha. É, nossa, eu sou muito spoilerador. O Sigma tem razão, cara. Tô muito spoiler. Oh, mais batalhas. Beleza, eu fugi. Era só uns... Bicho doido ali. Hellen Flower. Esse Hellen Flower recupera 800 de HP, cara. Ele é um dos melhores itens de recuperação até agora, tá? É, mais Giza. Vamos lá, Noah. Agora eu acredito em você. Vamos lá. Agora eu acredito. E o hashtag eu acredito. Oh, droga. Ah, não, véi. Próxima vida é ser o Van também. Morreu, hein. Ó, boladão, hein. 189, né? Só isso? Tinha que ser mais de 300, cara. Que merda é essa? Esse cara é cabuloso. Caramba. Ambuladão, fi. Olha lá. Ambraço cruzado. Ai, ai. Cachorro latindo aqui do lado. Vagabundo. Tá, beleza. Vamos voltar aqui porque tem algum... Oh, droga. É por aqui mesmo. Tem mais itens aqui escondidos. Guardian Water. E mais um dos... Negócio de Water aí, né? Vamos usar um Air Range aqui, ó. Air Range é tipo reorganiza os itens. Aqueles itens que dá pra usar... Fora da batalha vem primeiro. Depois da batalha... Depois que não dá pra usar. Tá. Guardian Water. Defense mais 4. Ou seja, aumenta 4 defesa. O Van tem aqui 41, 43 defesa. Noah, 40 e 50. E o Galá 63, 51. Vamos usar no Van aqui, né? Que ele precisa de mais. Temos 162 pontos no point card. Vocês viram ali. Então vamos usar mais batalhas. Que droga. Bom, eu fugi. Eu sou o fujão. Mas os... O bicho não deixou o fudu de primeiro. E... Me arrancaram o dano ali. Vamos recuperar com o Vero e tudo. Acho que o Van tá quase subindo de level, véi. Danei mais ainda naquele... No vídeo que eu não postei no ar. Não coloquei no ar. Mas enfim. Ai, ai. Eu odeio quando tem muitos. A gente anda muito assim. Não dá. Mano, não dá em nada. Ficou medo, cara. Fugi dessas merda aí. Vocês viram ali aquele bicho em verde. Parece um digitador, véi. Sabe aquela secretária que fica só digitando assim. Ou então aquele bicho lá do... Mib, Homem de Perito. Ai, não teve graça. Tá. Level 9, 10 e 8. Cabuloso. Boladão. Vamos lá. O cara quebra a gama só de olhar. Sentir, né? Esse cara é o Pequenas Galáxias. Cure Amulet. O que é isso? É um amuleto. Amuleto da cura. Ah, jura. Bom, vou colocar no galo. Pra que serve isso? Nutrify All Venom Attacks. Vou colocar no galo, porque ele não tem nenhum amuleto. Vou colocar no galo, caramba. Vamos ver se não dá pra colocar no... No... Ele Nutrify All The Venom Attacks. Ou seja, ele protege o personagem que estiver equipado com esse item. Contra o Venom. Não o Venom Extreme, cara. Não, deixa de ser burro. Ser muito burro, cara. Venom é tipo... Um... Tipo, uma infecção. Sei lá. Quando o bicho dá um ataque lá e você pega Venom. Não sei como é que explicava. Enfim. Mas vocês entenderam. Oh, Gizem. Uhul, de novo. Vamos lutar contra você. Agora não vai ser só a chance não, Noah. Vai ser a chance do Van. O Van vai fazer o que você não teve competência pra fazer. Sou incompetente. Isso é muito incompetente, sabia? Nossa, boladão. Quantas vezes eu falei bolado em um vídeo só. Caramba. Contem aí. Dizem nos comentários aí. Bolado, bolado. Ah, que isso aí. Cabuloso. Vamos lá então, né? Vamos usar aqui um... Não, burro. Um torneio do flame misturado com o Weeper Elbow. No Gizem. Tempest Break no Naito. Spirit no Gala. Porque vai que o Van não mata esse Gizem de primeira, né? Porque eu sei que a Noah vai matar o Naito de primeiro. Porque esse Tempest Break é pequenas galáxias. Qualquer... Qualquer monstro é morto por apenas um golpe, né? Que é esse aí o Tempest Break. Vamos lá, Van. Nossa, 273. Não morreu, velho. Cara, resistente. Esse bicho é meio estranho. Parece um coração com patas. Tenso. É só arrecar nada, né? Só 28. Aqui é o Galath. O cara do Beerum. Spirit pra nada. Haha. Tá, beleza. Nossa, velho. Minhas pernas tão coçando. Tá, beleza. Vamos dar um Tante Raceru aqui com o Van. Spirit e Spirit. Vê se capturar agora, Van. Segurar Select Bolinha. Reza a lenda se você segurar esses dois botões. Você consegue capturar o... Monstro Seru. E o sal, caralho. Você não capturou, velho. Eu vou capturar, pô. Ah, nem... Achei que chateado, cara. Hashtag chateado. Vamos pra esquerda aqui. Tem um baú ali. Um não. Dois. Vamos lá. Survival Club. Ah, tem que ter um equipamento pro Galath. Isso aqui. Antídoto. Ah, não quero antídoto não. Tá. Enfim. Antídoto é pra curar a Venom também, tá? Não quero saber de Venom. Galath. Só vai o clube. Aumenta pra 73 o ATK. Cara, que é ataque nu. Cabuloso. Vamos usar uma range aqui. E o antidote é cure Venom. Só isso. Simples. Beleza. Vamos lá. Ah, velho. Mais monstros. Ah, não vou lutar. Esse merda também não. Se não for. Ah, dois Nikes. Tchau pra si. Beleza. Vamos lá. Forçando o olhar. Só pra quebrar. Nu. Esse Van é cabuloso. Bauzinho aqui. Ezro Geo. Geo. Que merda é essa? Vamos lá. Equipe. Van. Aumenta o LDF 20%. Ó, o LDF ali. Do Van vai de 69 pra 78. Da Nu vai pra 77. E do Galath vai pra 61. É, realmente o Galath precisa de mais, cara. Beleza. Dois equipamentos do Galath aí. Vamos voltar então, né? Pra gente vai aqui pra direita agora. Força no olhar. Nu. Calma. Ah, droga. Mais monstros. Ó. Geesan de novo. Ótimo. Bom, vamos lá. Vamos lá, Noah. Você consegue. Eu sei que você consegue. Nu. Ah, véi. Caramba, viu. Que droga. No, você é uma incompetente. Esse cachorro aqui no vizinho não para de latir. Maldito cachorro dos infernos. Caramba, véi. Esse cara não para de latir. Justo quando eu tô gravando o vídeo. Inclusive, quando eu vou dormir, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, começa a latir. Mas isso não vem ao caso, né? Porque... Aê, Galas subiu de level. No, eu não consigo capturar o Geesan. Mas, pelo menos, o Galas subiu de level. Esse cachorro... Vai morrer. Seria um assassino de cachorros. Tá, ó. 9, 9, 10. Olha. Olha os levels, véi. Cabuloso. Quero ver. Pode ver qualquer monstro. Qualquer monstro que a gente tá aí, cara. Ubu. Tô passando ali. Aí, vamos lá. Tomara que eu não pegue mais nenhum monstro. Nu. Andei muito sem pegar nenhum monstro, hein? Boladão, cara. Agora a gente vai capturar. Tô sentindo. Tô sentindo, cara. Rushing Gale. Não falha, não. Rushing... Boa, véi. 300. Deu 300 de dano. Leone desaprovou. E a Noa não consegue ar, véi. Vai pra Nárnia, viu? Aff, mano. Que droga. A gente tem que chateadão. Boladão, véi. Cabuloso. Só o Galam mesmo pra salvar, né? Esses pés cabulosos dele aí. Aí, vamos subir de level. Pelo menos isso, né? Pô, subindo de level. Acho que dá 10, 10, 9 ou 10, 10, 8 agora. Os levels. Ou 10, 10, 10, 10. Sei lá, meu Deus. É, ninguém consegue parar a gente, não. Só esse Giza, né? Oh, puta que pariu. Medicina. Medicina. Medicina, eu acho que cura Fênon também. Nós vamos recuperar aqui o nosso garrapeito. Eu fui lá no Beaveron e esqueci de comprar amuleto. Eu tenei pra caramba, ganhei de muito dinheiro. Tinha que comprar amuleto pro Galam. Mas a gente contou outros ali. Opa, grama mudou. Epa. Save, cara. Save. Ah, 10, 10, 9. Como diz meu amigo Sigma aí. Um jogo, quando você encontra muitos itens, que não é nosso caso agora, mas encontra um lugar pra salvar, pode saber que vem treta por aí, meu amigo. E, assim como no Vagrant Story, que ele está gravando gameplay, deve vir treta por aí. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui embaixo, seu favorito. Se inscreva no canal se não é inscrito. E curta lá o... Curta nada, porque eu não tenho fanpage, eu sou um burro. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo aí. Então, até a próxima e valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri